Azazel, meu filho, eu sei que a tua falange possui 300 milhões de pessoas igual ao do Belial e que os 300 milhões de servos de Belial querem matar-me, meu filho, porque eles são ordinários e baratos e eu, como tu podes ver, meu filho, sou extraordinária. Peço-te em meu nome, Rainha Cazierina, Imperatriz Cesarina Faraônica, que destruas todos os servos de Belial até que eles fiquem no mais profundo Lama Sal de Lodo e Lama. Usa os teus servos, Azazel. Vai matando um a um os servos de Belial em todo o mundo. Usa toda a tua falange contra os servos de Belial, meu filho. Faz como a tua mãe deseja, Azazel. Eu sei que tu és um serial killer, meu filho. Eu aceito-te e amo-te do jeito que és. Mata os nossos verdadeiros inimigos, aqueles possuídos por Belial. Mata os nossos verdadeiros inimigos, aqueles possuídos por Belial.